Muita gente me pergunta por que eu prefiro ceder ao vinil. A resposta é muito simples, porque o ceder é melhor, né? Vamos tomar um cafezinho e elaborar melhor essa resposta, valeu. Well, 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 vamos lá. Eu comecei a colecionar a partir do primeiro Rock in Rio, 85, então logicamente eu construí uma coleção focada em LPs, em discos de vinil, tá? Essa coleção chegou a ter em torno de 2.500 itens, mas eu descobri o CD, eu nunca me lembro se foi em 91 ou 93, tá? Só sei que um dos primeiros álbios que eu comprei foi o Aragona Goma Way, do Lenny Kratz, que eu tenho aqui até hoje, já mostrei pra vocês. E eu me apaixonei pelo formato do CD desde o início. A qualidade de som pra mim sempre soou melhor, tá? Sempre, 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 principalmente naquela época. É bom lembrar que as prensagens brasileiras de LP, elas nunca foram exemplo de qualidade sonora e tal, com exceções, evidentemente, tá? A gente tá falando do mercado dos anos 80 e 90, não do mercado de hoje, que foi inundado por edições luxuosas em LP, e sim em edições porcas, que eram lançadas naquela época, muitas vezes decepadas e tal. Eu me apaixonei pelo CD, pelo formato de áudio, pela qualidade de som que vinha, sempre achei mais prático, sempre achei mais fácil. O LP, por exemplo, hoje em dia, ele sempre, na verdade, mas você tem que ter um, fazer um investimento grande na aparelhagem, aliás, pra ter realmente um som legal, entendeu? As maletinhas e esses aparelhos com cara vintage não resolvem a sua vida, você tem que investir em um toca-disco legal, uma turntable legal, um receiver legal, caixas legal e tal. O CD, esse investimento, ele não é, não demanda tanta grana. Tem o fato também do CD ser mais compacto e ocupar menos espaço e quando você passa de um número específico de itens, isso acaba começando a se tornar um problema, tá? Hoje aqui em casa são em torno de 2.400 CDs, então tem 4 estantes aqui, mas em LP seria muito mais, mais peso e mais tudo, mas são questões minhas também. E tem um ponto, que é o seguinte, que é o que mais pega hoje em dia pra mim, que é o seguinte, que é a questão econômica. Eu me ofendo profundamente com o preço que é cobrado nos LPs aqui no Brasil e não é só agora com a alta do dólar. Desde sempre o mercado brasileiro fonográfico focado em LPs, ele trabalha com preços inflacionados. Já vai de um tempo, desde a volta do vinil, que isso passou a ser padrão. Cara, eu já vi vinil do primeiro do Black Sabbath arranhado com unha de gato na capa, com o nome escrito de canetinha. O LP, o cara nem se deu o trabalho de limpar, passar um pano e ele tava pedindo 150 reais, sabe? Então eu acho isso de uma mau caratice gigantesca. E hoje em dia, com o preço dos LPs, com o preço do dólar lá em cima, o preço dos LPs acompanhou. E é difícil, né, cara? 200, 300, 400, 500, 700 reais um LP. Isso é muito fora da realidade um país cujo, cujo, sei lá no mínimo, se não me engano, é 1.200 reais. Eu entendo que o mercado de CDs, ele vem caminhando para uma realidade que parece apontar pra esse caminho também, com preços já bastante elevados, devido a série de fatores que já foi relatado aqui no canal, né? Saída de grandes players, a diminuição do público, o formato não ser mais consumido em massa, mas sim por públicos nichados, isso fez com que as tiragens, isso fez com que as tiragens ficassem cada vez menores, e isso, logicamente, quanto menos você produz, mais alto acaba sendo o custo unitário de um produto, tá? Mas eu amo CDs, amo de paixão esse formato, sempre amei. E como todo amor, assim, não dá pra gente traduzir muito por que que tu gosta especificamente daquilo. Comecei meu dia ouvindo esse disco fantástico aqui do Mick Fleetwood, reuni os amigos aqui, Billy Gibbons, Noel Gallagher, Dave Gilmore, Kirk Hammett, Johnny Lang, Joe Mayo, Christine McVie, Zach Stark, Pete Tauchin, Steven Tyler, Bill Weimann, pra fazer um tributo ao Peter Green. Cara, eu coloquei ali e vai, sabe? Pra mim é muito mais confortável, muito mais cômodo, eu sempre ouvi CDs, e desde a primeira vez que eu ouvi CDs, eu só ouvi CDs. Cara, uns... Quase 10 anos que eu tentei retomar a coleção de LPs, tá? Aquele boom e tal, eu comecei a ir atrás de novos LPs, cheguei a ter uns 200 LPs que eu comprei, mas era muito caro, cara, muito caro, eu não gosto do ritual de sentar, virar e tal, o LP ainda você tem que ter um cuidado muito com a mídia, a mídia ela se dá através do contato físico, a agulha toca ali, então é muito frágil aquilo ali, eu acabei me desfazendo de tudo novamente. É claro que cada pessoa tem a sua preferência e pronto, ninguém tá aqui pra julgar ninguém, tem gente que gosta de CD, tem gente que gosta de LP, tem gente que gosta de fita cassete, tem gente que gosta de arquivos digitais, não tem problema. É que vocês perguntam bastante, eu até fiquei pensando nisso, mas eu não sei responder muito bem por que eu prefiro CD, só sei que eu prefiro CD, isso até torna a Collector's Room uma espécie de ilha no meio desses canais de colecionismo, porque grande parte dos canais de colecionismo que a gente vê aí na internet brasileira hoje são focados no colecionismo de LPs e não de CDs, inclusive com alguns menosprezando o CD como se fosse uma mídia menor. E na verdade não é, né, cara? Essa disputa, essa disputa não precisa existir, essa arrogância e superioridade de quem coleciona vinil em relação a quem coleciona CDs é apenas risível, não precisa existir também. Enfim, eu sigo aqui ouvindo meus CDs, ouvindo os meus álbuns, eu adoro esse formato, eu adoro garimpar, eu adoro ir atrás de novos itens, eu sempre trabalho escutando música, todo dia, todo santo dia eu tô ouvindo música, trabalhando, escutando, produzindo conteúdo pra vocês, tô sempre desbravando a minha coleção, redescobrindo novos itens. E essa é uma experiência muito legal e que no meu caso se dá através desse formato que eu gosto tanto, que é o Compact Disc. que surgiu lá na metade dos anos 1980, chegou no Brasil na virada de 80 pra 90 aqui e revolucionou o mercado, tanto que ele praticamente matou o LP nos anos 1990, o LP começou a retornar nos anos 2000 e hoje a gente convive harmonicamente, dá pra conviver perfeitamente e de forma harmônica. E muita gente cantava há um ou dois anos o fim do CD, na verdade, a gente tem que entender que na indústria fonográfica tudo é cíclico, tá? Assim como resgataram o LP de uma espécie de limbo, já começaram a resgatar o CD também de uma espécie de limbo, a gente já via aí matérias falando da volta do CD e tal, volta eu não sei da onde, porque daqui de casa ele nunca saiu, né? Enfim, piadinhas à parte, era isso, cara, um vídeo mais pessoal, falando da minha relação com o meu formato preferido de música, que é o Compact Disc. Se você gosta de LPs, bem legal, que massa, eu acho lindas as coleções de LPs, mas não são pra mim, tá? Cassetes eu nunca curti, sempre achei um formato com sonoridade muito ruim, mas tem gente que gosta, enfim, e o digital tá aí, a mobilidade, a praticidade, cada um ouve do jeito que quiser. A minha opção sempre foi e sempre será o CD. Então era isso, obrigado por assistir, obrigado por acompanhar na Collector Zoom, siga-me também no Instagram, no Twitter, no Twitter, que agora está sobre a nova direção, né? da encarnação do Tesla, o senhor Elon Musk, e você pode fazer parte do clube de membros aqui, você pode fazer no Pix pra cá, tudo será muito bem aceito, será aceito de braços abertos, meu amigo, pode crer, pode crer, toda pessoa que ama música, que é apaixonada pelos discos, tem lugar, tem palco aqui na Collector Zoom, como eu, como você, como todo mundo que nos assiste. então muito obrigado por acompanhar a Collector's, eu vou seguir aqui desbravando esse álbum maravilhoso, álbum duplo maravilhoso ao vivo, e você está convidado inclusive a colocar nos comentários aí, o que está ouvindo nesse dia de hoje. Valeu e até. Música 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 Música